Já que nós estamos falando sobre crianças, né, conselheiros tutelares que fazem um importantíssimo trabalho na nossa região e em todo o Brasil, vamos falar também sobre algo que preocupa, que é a exposição das crianças e jovens à internet, sem controle. E onde tem ali, é claro, brechas, tem também os criminosos agindo, né, Celso Guilher? Exatamente, Samuel Sintra, não dá pra brincar não com o criminoso, né, cara, ele é mais pra segurança das crianças. A última edição da pesquisa Tiki Kids Online Brasil, lançada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil em agosto do ano passado, aponta que o uso das redes sociais é a atividade que mais cresceu entre crianças e adolescentes, de 9 a 17 anos no país, no ano de 2021. Alcançando 78% dos usuários de internet nessa faixa etária, eram 68% em 2019. Os jogos online interativos também se destacam no estudo com 66% dos acessos desse público em 2021, ante 57% mensurados em 2019. Em todos esses meios, Samuel, meios digitais conectados, é possível interagir com pessoas nem sempre conhecidas e muitas vezes mal intencionadas. E quanto maior a superfície de conexões, maiores as vulnerabilidades a que ficam expostos os usuários, principalmente essas crianças, né, Samuel? Pois é, é importante que os pais tenham esse controle, mas o que vem se discutindo também em todo o Brasil é algumas regras que as empresas têm que também dificultar a vida dos criminosos. Obviamente que a internet é uma ferramenta que veio para ficar, é extremamente importante para muitos comerciantes, para a área da educação, mas tem que ter também o cuidado. E as empresas que operam, principalmente as redes sociais, elas têm que agir. Inclusive tem uma cartilha que está sendo disponibilizada, que traz aí algumas dicas, orientações, e a gente vê agora na reportagem. Joga na tela! Mãe de duas meninas, Carolina estava preocupada com os hábitos na internet da filha de 10 anos. Ela procurou uma psicóloga para receber orientações sobre como lidar com a situação. Carolina conta que a menina passava muitas horas no celular e enviava mensagens desrespeitosas para os colegas. Eu falei, opa, já acendeu uma luzinha vermelha, então vai a partir daí que eu resolvi procurar a ajuda. A criança aprende por exemplo. Então é sempre bom e importante a gente, além de observar o comportamento da criança e do adolescente, a gente observar o nosso comportamento diante das telas também. Já na casa da Cacilda, a preocupação é com o filho Matheus, de 10 anos. Ele adora os joguinhos online. Neste caso, a mãe recorre a um aplicativo que monitora o que o Matheus acessa na internet. Eu vejo se é jogos, se é TikTok, o que ele está vendo e qual o tempo que ele ficou em cada jogo. Com a pandemia de covid-19, mais crianças e adolescentes passaram a ficar mais tempo na internet. Uma pesquisa apontou que houve aumento na proporção de usuários da internet que tem entre 9 e 10 anos. Em 2019, era 79%. Esse percentual subiu para 92% em 2021. E mais de 90% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos usam a internet. Para ajudar pais e professores a lidar com os hábitos online das crianças, a Anatel lançou uma série de cartilhas e guias. Um dos materiais divulgados é um livro infantil em que meninos e meninas aprendem sobre os direitos e segurança online. Também foi preparado um guia específico para os professores. Todos os materiais estão no site da Anatel ou podem ser acessados neste QR Code. O foco é que você ensine a criança a se defender, a ter atividades preventivas, a conseguir lidar com o ambiente virtual de forma saudável.